Olá, meu nome é Débora Fabiani, sou professora de Educação Física e mestre pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Também sou pedagoga e minha pesquisa no LEP é sobre o brincar. Pensando nesse brincar com relação aos contextos socioculturais e os diferentes espaços de manifestação das brincadeiras na atualidade. Música Música Música